E aí pessoal, tudo bom? Tô aqui hoje na LC3 pra mostrar um Fusquinha, hein? Na verdade ele é um Fuscão 7.2, olho de boi. Muita gente gosta desses modelos, né? E esse carro é bem legal mesmo. Eu até ia levar pra fazer o vídeo em outro lugar, mas tá um chove-para aqui em São José. Eu já sequei esse carro duas vezes e resolvi fazer por aqui mesmo. Como vocês podem ver, ele é um Fuscão 7.2, 1500. Muito legal o carro. Vocês vão ver o interior do carro, é muito bonito e todo original, tá? Esse modelinho aí, 7.2, que é o último ano do farol olho de boi, que tanta gente gosta, né? É um carro aí bem alinhado, tem uma pintura nova, é um carro que não tem ferrugem, muito, muito bom de andar mesmo. Então é bem legal mesmo. Ele ainda tem aí os estripos originais. Carro bem íntegro de carroceria. As portas alinhadas. Ele tá aqui com os pneus radiais, que também ajuda, né? Pra você dirigir, o carro fica totalmente diferente do que se você tiver pneu diagonal. Então tudo isso colabora também pro carro ficar bem firme. A tampinha aqui, do Fuscão, que é essa tampa com menos aletas, né? Que também saiu só até 72. Então como vocês podem ver, a pintura do carro tá perfeita. Carro bem bonito mesmo e alinhado. Olha o brilho do carro, né? Não sei se branco vai ficar legal assim, pra mostrar o brilho, né? Não é como um carro colorido, né? que aparece mais o brilho. Mas ele tá muito bem feito, o carro. Ele, na verdade, ele tem um banho, né? Ele é um carro original que ganhou um banho na pintura, né? Ou melhor, na carroceria. Esse estribo aqui também é original do carro. Tem aí seus 50 anos. Ele tem aqui as lentes ainda originais. Olha que legal, hein? E ele tem ainda as muflas do ar quente. Olha lá, ó. Que é parte do sistema do ar quente do carro. O assoalho do carro também é original. Tá muito bom. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Um pouquinho dessa parte de baixo do carro. Olha só. Não sei se vai ficar legal aí na imagem, mas o assoalho do carro tá perfeito. As caixas de ar também perfeitas. Elas são originais do carro ainda. Então, essa parte de fora é um carro bem bonito mesmo. Agora, o interior do carro é um espetáculo, pessoal. É isso. Vamos ver o interior. É o famoso painel de imitando o jacarandá, né? Aquela capa. Essa capa é o original do carro. Ela tá muito bonita. Aqui também, ó. Os forros de porta, os forros da lateral traseira também. São originais. E tem o famoso banco gomão. Que saía nesses carros, né? Em perfeito estado. Muito bonito os bancos. Olha a lateral do outro lado, ó. Perfeita. Olha o painelzinho, hein? Muito bonito. Ele tem o... Ainda tem o carrapatinho original. Essa forração do... É... Do assoalho, né? Todo original. Olha ali, ó. A saída do ar quente, aí, ó. Olha a caixinha de ar original do carro ainda, né? Então... Aqui o interior do carro é... É super bem conservado. Essa parte aqui do... Do teto também, né? Muito bonito. Tá perfeito. O teto do carro. Olha só, hein? Olha a lateralzinha lá. Também original. Aqui, bem legal. Ele tá aqui com... Um carpete aqui em cima daquele tapete de borracha. Aquele tapete de borracha que saía original dele, né? Então, não dá pra ver. Mas ele tem o tapete original. Os cintos também são originais, ó. Aqui é o banco traseiro. Olha o estado do banco traseiro. Tá zero o banco traseiro. Então, essa parte do carro é um espetáculo, né? É espetacular essa parte do carro. Muito bonito o painel. Ele tá bem avermelhado. Ele tem um rachinho, uma rachadurazinha aqui, pequenininha, que é normal. Afinal de contas, tem aí 50 anos, né? Tem uns painéis desse aqui, que eles saem não tão vermelhos. Eu não sei se é por causa do tempo, por causa do sol, ele vai mudando de cor. Ou porque é outro fabricante, né? A Volkswagen devia ter mais de um fabricante dessas peças, né? Então, pode ser que é isso que mude. Vamos dar uma ligada nele? Vamos dar uma ligada nele? Tudo bem legal mesmo. Vamos dar uma olhadinha lá no motor. Ele já tá aqui com um alternador e tá com aquela ignição de sistema HAL. Mas tá muito bom o motor. Bem gostoso esse carro pra andar, viu? Ó. Ele passou por uma revisão recente de mecânica. Então, tá muito bem regulado. Esse carro também, ele teve uma revisão de chicote. Ó, você vê que é tudo novo aqui. Lá na frente a gente vai conseguir ver isso aí. Portinha fechando bonitinho. Aqui, ó. Olha só o chicote do carro. Ele é todo novo. Foi todo refeito. Eu tirei. Ele tem uma moldura aqui que cobre tudo isso aqui. Eu tirei mais pra mostrar mesmo. É parecida com essa aqui, ó. Que tá aqui embaixo. Então, o carro aí que foi... Bem cuidado, né? Bem conservado pra ele estar nesse estado de conservação que ele tá hoje. E ele recebeu aí uma... Um carinho, né? Vamos dizer assim, recente. Então, é isso aí, pessoal. O carro tá à venda. O valor do carro é R$ 37 mil. A gente tá aqui em São José dos Campos, São Paulo. Eu vou deixar meu telefone na descrição desse vídeo e também no título. É só entrar em contato. Carro bonito, hein? O carro é pra quem quer curtir um fusca aí. Tem um fusca bacana aí pra... Pra curtir. Muito legal, né? E esse interior aí, pessoal, tem 50 anos. É muito raro, tá? Isso tem muito valor. Beleza? Valeu! É muito legal. Obrigado.